Com 7 horas e 8 minutos, de volta com Notícias de Mato Grosso, primeira edição. Você sabia que os brasileiros trabalham 145 dias do ano só para pagar impostos? Pois é, para se ter uma ideia dos recursos arrecadados no Brasil, apenas no mês de julho foram 700 bilhões de reais recolhidos. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária embutida nos preços dos mais variados produtos. E para se pagar o imposto acrescentado a tudo isso, é necessário se trabalhar 145 dias do ano? Eu sabia que deu imposto para a gente pagar, mas não sabia a quantidade do dia por ano, né? A única coisa que a gente sabe é que a gente paga muito e não vê retorno disso, né? Para se ter noção do tamanho dos recursos arrecadados, só no mês de julho foram recolhidos 700 bilhões de reais em impostos federais, estaduais e municipais no Brasil todo. Segundo dados da Câmara de Dirigentes Logistas de Cuiabá. O problema nosso, no nosso país, é que o Estado, ele arrecada os recursos e gasta esses recursos de maneira ineficiente. Essa ineficiência gera a necessidade de mais impostos e acaba se tornando um ciclo vicioso em que quem paga em última instância é a população. Até o fim do ano, cada brasileiro vai desembolsar cerca de 7 mil reais para pagamento de impostos. É cobrado em cima dos produtos 35% de carga tributária. O valor é baseado na arrecadação do produto interno bruto, PIB, produzido no país. A carga tributária brasileira está dentro do nosso, carga tributária do mundo. Digamos assim, do produto interno bruto, a carga tributária está próximo de 40%. É realmente proibitivo a nossa sobrevivência. Por outro lado, nós olhamos a União e ele busca uma linguagem, que é a linguagem do economismo, superávit primário. Ou seja, tem uma receita superior às suas despesas. Então ele sai tributando para gerar uma arrecadação para fazer efeito a esse investimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.